Bom dia, Cacá! Que fantasia é essa? É a fantasia do mudo? Bom dia, Cacá! Oi, Vanessa! Ah, não é bloco, né? Não é bloco, daqui a pouco é bloco, é o programa. Assim você me mata. É o programa. Galera, sabadão não, segundo ano de carnaval, estamos aqui, ó, ralando, nosso nome é trabalho. Cacá, eu estou sem voz, me ajuda, vou falar o mínimo possível hoje. O Cacá que vai para o bloco e eu que fico sem voz. É, e ela ainda tem que se poupar para o bloco, porque ela vai daqui a pouco, essa mulher não é fraca, não. Mas a gente prometeu que estaria aqui em pleno carnaval, paramos nossos bloquinhos, nossas escolas de samba, como foi a experiência, Cacá? Muito legal. Na Vila Maria, no sábado, na madrugada. Agradecer o pessoal lá da Vila Maria pelo convite, né? Nunca tinha desfinado lá, fui tratado com muito carinho, um belo desfile, estamos torcendo aqui. Eu estava na arquibancada, mas não consegui te achar. O Cacá me mandou a foto da fantasia, me mandou a posição da ala e eu não te achei. É difícil achar, né? Está descobrindo o propósito. Quando a gente te ensina, a gente costuma falar para os amigos que estão nas arquibancadas. A gente está em tal posição, em tal ala, mas ninguém nunca acha. Nunca acha. De cima é bem difícil. Pedi para o Cacá vir com a camiseta da Escola de Samba pela qual ele torce. Cadê, Cacá? A água de ouro, que também fez um belo desfile, mas não conseguia. Não vim com a camisa, mas fica aqui. Está a água no coração. Eu vim com a minha, a X9 Paulistana. É duro torcer para a Escola de Samba que luta para não cair. Mas é do coração, né? É do coração, mas é duro. Todo ano a gente só torce para não cair. E lá no Rio, minha Imperatriz fez um ótimo desfile também, pronta para voltar para o grupo especial. E eu não sabia que a Imperatriz tinha caído, porque ela tinha virado a mesa e continuado no especial. Não, mas aí prevaleceu a ética, né? Não deixaram a Imperatriz virar a mesa. Eu gostei. Foi lá para o segundo grupo. Reviver o Carnaval do Lamartine e Babo, de 81. E vamos lá. Ah, eu não gosto muito disso, Cacá. Não, mas o segundo grupo funciona melhor. Quando a escola cai, aqui em São Paulo também acontece isso. A escola cai e aí faz um revival de algum samba inesquecível. Parece que não está valorizando o grupo de acesso. Sabe o que eu acho? Porque não tem tanta divulgação do samba. Então fica mais difícil do pessoal cantar. Então o samba antigo todo mundo conhece. Essa escola se empolga um pouquinho mais a avenida. Eu estou com essa voz por causa de ontem. Que veio a Vai Vai no acesso. É bem triste ver a Vai Vai no acesso. E foi a primeira vez na história que eu não sabia cantar o samba da Vai Vai porque estava no acesso. A gente não se dedica, né? Para aprender. Ah, Diane Silva está falando que a Bahia está em festa. É, Bahia também. Outra pegada. Você já foi para o Carnaval da Bahia? Nunca fui, porque eu comecei a ir para o Carnaval do Rio. Muito cedo. Aí, Bahia, Recife, Olinda, acabaram ficando na saudade. Eu amo o Carnaval. É bem triste ver a Bahia vai para o Samba. Acho que só que eu... Cresce em bairro de escola de samba. Entende o amor que a gente tem pelas escolas, né? É verdade. Mas para mim, igual o Carnaval da Bahia não existe. Eu já fui algumas vezes lá e eu amo os trios elétricos e a energia da cidade em torno do Carnaval. É, muito legal. Quem sabe um dia ainda, né? Eu sou jovem. A idade vai chegando. Mas vamos lá. Amanhã apostas para essa campeã no Carnaval de São Paulo. Ah, é muito difícil, Vanessa. Olha, eu estou no Carnaval acho que há mais de 30 anos. Toda vez o pessoal fala assim, não, vai ser campeontal porque empolgou, porque foi demais. Aí uma fantasia que caiu, uma ala que não conseguiu juntar na outra. E aí vai tudo por água abaixo. O Messias está perguntando se eu estou rouca porque o Fraia perdeu, Messias. Mas errando feio, palpite os dois aqui. E feio mesmo, 3x0, foi muito feio. Mas vamos começar falando então de vôlei. Deixa eu dar meu palpite para amanhã. Amanhã acho que eu ganhei a mocidade, Cacá. Ah, mocidade. Foi a escola que mais me impressionou ao vivo. Ah, vamos para o vôlei então. Vamos para o nosso programa. Também tem muita coisa. Tem sul-americano que valeu vaga para o Mundial. Tem reta final da fase de classificação da Superliga. Tem campeão na Itália também, Bruninho, brasileiro, mais uma vez levantando o título. Vamos lá. Cacá, então você me ajuda. Eu vou falar pouquíssimo hoje, é por causa da minha voz. Minas campeão sul-americano. Minas campeão sul-americano. Assisti e revi esse jogo, porque é impressionante o que o Minas jogou. O Minas saiu atrás em quase todos os sets, com exceção do terceiro que começou um pouquinho na frente, mas o Praia virou. O Praia abriu 8x3 no primeiro. O Praia abriu 8x4 no segundo. O Praia chegou a ficar na frente no terceiro set e o Minas reverteu. E isso mostra um time forte, Vanessa. Porque uma coisa é você se preparar para o jogo, que eu acho que é um problema que o Praia precisa resolver. Porque o Praia tem começado bem todos os sets. Só que quando o adversário se adapta ao que ele está pensando em fazer, ele não tem conseguido reverter. E o esporte é isso. O voleibol é isso. O voleibol você entra com uma concepção de jogo a partir do que você estudou do adversário e aquilo começa a dar certo. Só que o adversário não é trouxa. Nesse nível, é o nível que o adversário vai se adaptar, vai criar estratégias para mudar esse quadro e muda, muitas vezes. E aí é que começa a batalha tática que é tão legal no voleibol. E o Praia não está conseguindo fazer essa batalha tática. O Praia está deixando o adversário passar à frente e não consegue correr mais atrás. É um problema porque isso define títulos. Na verdade, esse Praia começou a temporada ganhando do Minas. Agora, desde o Mundial de Clubes, o Minas tem ganhado do Praia. E isso pode ser decisivo agora nessa reta final de Superliga, né, Cacá? Sim, porque eles podem se encontrar, né? Dependendo da classificação aí dos dois que estão brigando por primeiro, segundo, terceiro lugar junto com o Sesc Rio, eles podem se pegar ou numa semelho ou talvez numa final. E aí, o peso dessas vitórias do Minas e, muitas vezes, como essa do Sul-Americano, incontestáveis, acaba pesando. Cacá, o Fabiano Diomo está comentando do áudio. O áudio hoje está diferente. Fabiano, a gente deu uma atrasadinha até por causa do áudio. Um dos microfones não estava funcionando. A gente está só com o microfone. Espero que vocês consigam nos entender. Agora, um 3x0 numa final de Sul-Americano, jogando em casa. É uma dorzinha para esse Praia Clube que não conseguiu a classificação direta para o Mundial de Clubes em dezembro. É, e agora vai depender de convite, né? Convite ou sediar o Mundial. Um convitezinho que custa bem caro. Exatamente. Méritos aí para o Minas. E eu gostaria de fazer, teve alguém, né, Fábio, que comentou logo no começo, antes da gente entrar na live, da minha opinião sobre o Rabadziego e sobre o Minas. E eu gostaria de fazer uma análise. Quando começa a temporada, a gente tem no papel o que os times podem fazer. Então é um exercício de futurologia. Você prever, você ter uma perspectiva, você ver as peças, você ver como elas podem se encaixar. E naquele momento eu coloquei realmente o Minas como uma força secundária, né? Eu não achava que o Minas tinha um elenco tão bom quanto do ano passado, quando foi campeão. Perdeu o técnico, perdeu duas das melhores ponteiras do mundo, trouxe duas ponteiras que a gente não conhecia, Thaisa voltando de recuperação de cirurgia, não tendo, Sheila voltando de inatividade de três anos. Então é muito difícil você chegar numa análise dessa e falar assim, o Minas vai brigar. Quando o Rabadziego veio para o lugar da Deja, eu achei que o Rabadziego ia apenas substituir a Deja. Não acreditava que o Rabadziego pudesse colocar o Minas numa condição de ser favorito ao título. E hoje eu tenho que mudar de opinião. A qualidade de jogo que o Minas tem mostrado e mostrou nessa final do Sul-Americano contra o Praia, credencia sim o Minas a brigar pelo título. E brigar seriamente. Então não é vergonha nenhuma o comentarista fazer uma previsão num momento da temporada e fazer outra depois. O time cresceu, o time se acertou. E isso eu acho que a gente tem que considerar. Nicola Grego faz um trabalho muito bom e um trabalho diferente. Porque ele não é aquele técnico como a gente tem se acostumado a ver, meio distante das jogadoras. Ele abraça, ele vai abraçado para o banco, ele briga, ele discute, ele fala alto. É um técnico muito mais carinhoso, muito mais próximo. E isso eu acho que tem feito um efeito bem positivo nesse time, que na hora do tempo todas conversam. Eu vi num momento do Sul-Americano a Cassielli conversando com a Thaisa. E é uma diferença de experiência, de reconhecimento internacional, que a Thaisa tinha tudo para não ouvir. E a Cassielli falando de bloqueio com ela, com posicionamento de mão. E a Thaisa concordando e dando força. Isso é grupo, isso é grupo. Então eu acho que o Minas está vivendo um momento diferente. Como a Sheila enquadra, apesar de ela ainda não estar tão bem no ataque, é uma aposta do Nicola para tornar o time mais respeitável. Bloqueio, saque e o ataque melhorando a confiança e o ritmo de jogo, a Sheila vai evoluir também. Macris é a melhor levantadora do Brasil, provou isso nessa final. Deu um show, deu um show. Ela jogou com a Thaisa pelo meio da rede o tempo todo. O tempo todo. O rendimento da Thaisa foi perto de 100% no ataque. Chutada, tempo frente. O bloqueio do Praia não conseguia juntar. Só conseguiu juntar, formar duplo, compacto, na última bola que a Thaisa tacou pelo meio. Então, isso é qualidade. E eu acho que o Minas se coloca sim entre os favoritos ao título. Eu estava reparando aqui nessa foto, Cacá. Fábio, você consegue colocar de novo para o pessoal a foto do Minas comemorando o título? Está muito ruim a minha voz, dá para entender o que eu estou falando? Olha o Nicola Negro, já está super brasileiro. Olha a pose dele. Já está super brasileiro, já está super entrosado. A Búlgara também já está fazendo, todo mundo fazendo essas poses. Essa brincadeira. Aliás, fiquei até curiosa. Vou perguntar para o pessoal do Minas o que pose é essa. Está todo mundo imitando. Um olho só, fechado. Você está fazendo aqui... E esses três, são três títulos seguidos sul-americanos. E são cinco na história. Cacá, você está falando aqui sobre essa questão de analisar o time no início da temporada e analisar depois. Mas também a torcida do Minas inteira criticou as contratações das ponteiras. A gente já leu aqui várias mensagens sobre o Minas no ter técnico. Sim. Agora a equipe... Então, assim, era um consenso geral que esse time do Minas estava com problemas. É, mas é uma análise de papel. Não é uma análise de quadra. A gente precisa esperar que a temporada começar para fazer uma análise de quadra. E agora a gente faz outra avaliação desse time. A gente falou da Acosta, venezuelana, vindo da segunda divisão do campeonato italiano. O que a gente pode esperar de uma mulher dessa? Que a gente nunca viu jogar. E a Acosta está jogando muita bola, Vanessa. Muita bola. Ela não aparece muito nesse time de estrela, mas ela tem um índice de erro muito pequeno. Muito pequeno. Ela passa, ela domina a quadra. E esse diferencial da Acosta com a Leia tem feito muito pelo Minas. Coisa que as outras equipes não estão conseguindo fazer. Então, que isso sirva aí de exemplo. Porque os adversários, eles têm que beber um pouco da água dos adversários que estão dando certo. Muita gente não comenta isso. Mas você olha o teu adversário e fala assim, isso está dando certo. Eu vou copiar. Ninguém admite, né, Vanessa? Mas é o caminho. E você estava falando sobre as dúvidas. A gente tinha dúvida também sobre Bruno Honório. Bruno Honório. Vindo também de uma cirurgia complicadinha. Exato. E a gente teve esse Minas também em janeiro, trocando jogador. As críticas sobre a direção. Por ter demitido a americana. Então, olha, agora, um mês depois, parece que já está engrenando, está pegando o caminho aí das vitórias, dos títulos. E num momento importantíssimo da temporada, que é a reta final da Superliga. Sim. E em contrapartida, a avaliação que a gente fez do Praia Clube, né, como favorito absoluto. A gente até comparou com o Taubaté, do masculino. O Praia precisa acordar. A Fawcett voltou nessa última partida, no terceiro sete, da torção do tornozeiro. Está se recuperando ainda. Mas a hora que a Fawcett entrou e a Martínez foi para a ponta, o time se desarranjou no passe. Então, é um time que fica forte com o Fawcett e Martínez, mas perde muito no jogo de campo. Tanto que a Fegaray saiu de jogo. Eu não lembro de ter visto o Praia Clube sem a Fegaray em quadra. E o passe desarrumou. A Suelen não deu conta, a Suelen entrou jogando no lugar da Laís e não conseguiu passar bem. Não conseguiu resolver o problema do passe. Então, a desconfiança que a gente tinha para cima do Minas passa a ser para cima do Praia. O Praia precisa ter uma condição de jogo que volte a dar a ele o favoritismo para brigar pelo título. A Cláudia Anderson de Jesus está te perguntando o que você achou da Carol Silva na final. Vai para Tóquio. Então, a Carol foi o melhor nome do Praia. Muita gente aqui elogiando a Carol. É, o melhor nome do Praia na final. Acho que é até melhor do que a Martínez. A Martínez está sobrecarregada. A Cláudia está jogando muito. A Cláudia está partindo para o desespero e jogando com a Martínez quando não tem necessidade de jogar tanto. E isso tem deixado o Praia muito marcável. E a Carol apareceu como opção de ataque, muitas vezes. Bloqueou. Pena que no último sete ela acabou errando alguns saques ali importantes em momentos decisivos. Mas está sacando bem também. E eu sempre defendi aqui a presença da Carol na seleção brasileira. Eu acho que apesar da estatura baixa, 1,80m, para os padrões internacionais, a Carol é uma baita jogadora. E a gente não pode desprezar essa qualidade dela de impulsão, de ataque, de bloqueio. A briga vai ser boa. Não sou eu que vou escalar, mas eu acho que a Carol tem que ter chance de brigar. Porque hoje ela está sendo uma das menores meios em atuação no país. José Luiz Alves. Não entendo por que o Paulo Coco não coloca a Martínez de Ponteiro e a Monique de oposta e a Nanda de levantadora. Não entendi por que a Monique nunca joga. Então, quando o time começa a não jogar bem, começa a aparecer um monte de possibilidades. Todo mundo já começa a ser contestado. Aí a questão da comissão técnica vê o que precisa fazer. Só complementando, Vanessa, o que eu falei dos placares, que o Praia não consegue fechar, não consegue ser decisivo. Segundo sete, abriu 8,4. 20 e 19, 21 e 20, 22 e 21, 23 e 22 para o Praia, 24 e 23 para o IPA o 7. Essa hora precisa definir, precisa decidir, precisa chegar e falar assim, ó, nós somos fãs, para vocês ganharem da gente, vocês precisam jogar mais. E não é o que está acontecendo. E jogando em casa, não quer. É demais lembrar. Ah, bem lembrado. Eu sabia que eu ia comentar outra coisa. Fábio, me passa para lá, porque eu vou meter a bronca aqui. Coloca o óculos, Cacau. Ginásio do Sabiazinho. Uberlândia, final do Sul-Americano, vaga para o Mundial. Sabe quanto que botam o preço do ingresso? 70 reais. Ginásio vazio. A televisão fechou a imagem na quadra para não mostrar o ginásio inteiro vazio. Dá licença, né? Então faz o Sul-Americano na Bolívia, na Venezuela, mas joga em Uberlândia, bota o ingresso em 70 reais. Mas o vôleibol não cobre custos. A torcida do vôleibol não cobre custos. Eles precisam entender isso. O que cobre custos é futebol, que você paga 400 reais no ingresso. Mas não o vôlei. O vôlei precisa de público. O vôlei precisa ser mantido pela popularidade que ele tem. Está aí. Se deu mal. Um ingresso caro e uma competição também de pouco apelo. Praticamente um jogo só na competição. Um jogo que valia a pena. É, muito fraco técnicamente. Muito fraco. O Kaká e a Luísa Basílio Acosta estão me surpreendendo, jogando muito. O Hilber, para mim, quem joga mal foi a Claudinha. Também acho o Hilber. E já comentei. Ela está fazendo opções pela Martins quando não precisa. E aí sobrecarrega, descaracteriza o time. E quando ela volta a jogar com as outras, o jogo fica marcado. O Lucas Araújo falou, estou aqui no carnaval. Ai, Lucas, que inveja. Você vai para o bloquinho hoje, Kaká? Eu vou para o churrasco hoje. Amanhã eu volto para o bloco. Ai, época de carnaval. Não me convide para nenhum tipo de evento que não seja carnaval. Engraçado que antigamente a gente saía da cidade para curtir o carnaval em outras cidades. Hoje a gente não quer sair de São Paulo, porque o carnaval aqui está muito bom. Vamos falar sobre a seleção do campeonato. Muita gente elogiando a Carol. A Carol foi uma das jogadoras do Praia Clube aqui na seleção do campeonato. Me impressionou muito a Martins nessa foto. Olha o tamanho dela, olha o tamanho da Macris. A Macris está em cima do palco. E a Martins ainda é maior que a Macris. E a Leia também é a que é menor que a Thaís. E aqui a gente tem uma única jogadora. Aquela questão de se dar uma premiação para uma jogadora diferente, para não ser sempre o time da casa, os brasileiros. Vamos valorizar o vôleibol sul-americano. Mas é a Bulache, né? Isso, a jogadora da seleção argentina. É muito boa de bola. Talvez a Costa aí merecesse estar nessa seleção, mas tudo bem, a gente compreende, né? Tem a política. Então a gente tem aqui MVP Thaísa. Thaísa que está fazendo uma temporada dos sonhos. Dos sonhos, impressionante. O que essa mulher jogou nessa vez. E nem parece, né? Que ela sofreu tantas lesões graves recentemente. Uma foto dela sem aquela joelheira. Difícil de ver, né? Difícil de ver. Leia, melhor líbero. Incontestável também. Incontestável. É a melhor líbero do Brasil. Melhor ponteira Rabatzeva. Chegou, ganhou o título e já ganhou o prêmio individual. E está crescendo, está evoluindo. É uma jogadora muito interessante. Se você tiver a oportunidade de ir ao ginásio para vê-la, parece que se tiver um terremoto, essa mulher continua em quadro olhando quem vai sacar. É uma tranquilidade, uma maturidade para jogar que é impressionante. A gente está em Vitama Argentina, que o Cacá já citou, a Bulache. Entre as melhores ponteiras, Carol Gattaz e Carol Praia Clube aqui, repetindo a premiação da Superliga passada. É, a Carol Gattaz também. Ela está evoluindo no fundamento que eu tinha cobrado alguns programas atrás, o bloqueio. O bloqueio dela melhorou muito nos últimos meses. Melhor líbero do Brasil, uma das melhores do mundo. Melhor líbero do Sul-Americano, uma Cris e Martínez. Levantadora. Ah, desculpa. Melhor levantadora. E melhor aposta, Martínez. Obrigada, Cacá. É isso aí. Uma boa seleção, né? Boa. Quer um time desse para você? Bom, então a gente tem a Minas classificada para o Mundial de Clubes em dezembro. Para a Clube talvez vá com uma vaguinha se surgir o convite da Federação Internacional. Aquele convitezinho que você paga uma nota para ir para o Mundial. Mas agora a cabeça de todas elas voltado para a Superliga, né? Agora é só a Superliga. Agora não tem mais nada. Superliga. E para falar em Superliga, a gente teve uma notícia super chata no meio da semana, na última semana. O Sesc Rio de Janeiro, por meio de nota oficial, anunciou a retirada das quadras a partir da próxima temporada. Isso só o time masculino, só o time do Giovanni Gaffio. É uma pena, mas era uma bola cantada. O Sesc já tinha anunciado dois anos atrás, quando mudou a diretoria, teve um problema de corrupção lá dentro, desvio, o presidente saiu, entrou outro. Não sei nem se o cargo é presidente, mas é quem manda. E o Sesc voltou a ventilar a ideia de ir para o social. O esporte competitivo não faz parte da filosofia do Sesc. E isso fez com que tanto o Bernardinho quanto o Giovanni já soubessem que alguma coisa podia acontecer. E acabou estourando para o lado masculino. Por uma questão burocrática. Os jogadores do masculino do Sesc recebem pelo Sesc, carteira assinada e tudo. O feminino recebe um repasse de patrocínio. Não é o Sesc que paga as jogadoras. Então por isso que a bomba estourou no masculino. É uma pena, mas é parte da filosofia da instituição que bancava a equipe. Não sei se não sobra também para o feminino, Vanessa. Não sei se eles estão adiando um pouquinho o anúncio, mas eu acho que praticamente tira o Sesc Rio da briga pelo título. Eu não vejo como esse time se mostrar motivado. Já está com dificuldade para jogar a Superliga, se acertar em quadra. Eu não vejo como esse time vai se motivar, sabendo que não tem equipe para o ano que vem, a continuar a disputa e brigar pelo título. E é uma grande perda, né, Cacá? A gente tem poucos times de primeira linha no voleibol brasileiro. Um time que emprega jogadores de seleção brasileira. De qualquer forma, também mostra um pouco do respeito da instituição pela equipe, pelos jogadores, anunciando isso com alguns meses de antecedência. E aí até alguns podem estar pensando, ah, mas isso pode ser bom, porque cada um vai para um outro time, os outros times se fortalecem. Nós não temos estrutura nesses times intermediários para assimilar jogadores desse nível. Esse é o problema. Porque se tivesse, a gente teria mais equipes com jogadores de alto nível, uma disputa mais equilibrada, mas a tendência é, esses jogadores, se não aparecer uma outra equipe desse nível, ir para o exterior. E aí a gente pode ter mais uma demanda de jogadores brasileiros para outros centros aí do mundo. Você estava falando que não acredita mais nessa sequência do SESC Rio de Janeiro na Superliga. Eu acho muito difícil. Faltando poucas rodadas, eles recebem, claro que eles já devem ter recebido isso com alguma antecedência. Quando trocou o governo aí, assumiu, não sei se a gente deve ficar falando de política aqui, mas também houve um, a gente se ventilou, uma notícia bem forte sobre a diminuição do investimento do Sistema S. Sim, o SESI também sofreu bastante. O SESI também sofreu bastante. Todos fazem parte do mesmo grupo, SESC, SESI, SENAI. E desde então, acho que eles já estavam com a orelha bem em pé, né, Cacau? O que aconteceu nesse cenário do Sistema S? O SESI reduziu a folha de pagamentos drasticamente, né, dando que perdeu vários jogadores por causa disso, membros da comissão técnica. 25% né, que a gente teve essa informação, perdeu a folha de pagamentos e tem perdido bastante nessa reta final do retorno. Que coisa, né? Perdido jogos assim impressionantes. É, essa última partida do SESI contra o Minas, 3x0 para o Minas, o SESI sem o Lucas Lóis, sem o Fábio. Acabou o passe, não teve como jogar. Sobrecarregado demais o Alain. Para você ter uma ideia, o time dos centrais do SESI só pontuaram no segundo set. Passaram o set inteiro sem fazer ponto nem de ataque nem de bloqueio. O SESI, que depois que conquistou a Copa Libertadores da América, na Argentina, não ganhou mais quase nenhum jogo. O Everton Henrique está fazendo uma pergunta interessantíssima, a gente estava até discutindo sobre isso antes do programa ao vivo. Os jogos do feminino na Itália foram cancelados por causa do coronavírus. A Olimpíada também deveria ser cancelada, Cacá? Então, a gente está muito preocupado. Everton, né? Isso, Everton. Everton, a gente está muito preocupado, porque enquanto era na China e estava com todo aquele controle de isolamento de cidades, tudo, a gente estava torcendo para que essa epidemia não se espalhasse pelo mundo. E a Itália já registrou ontem a quinta morte. Tem 11 cidades na Itália isoladas. Então, passa a ser uma preocupação mundial. O Japão tinha, anteontem, o primeiro teste dos voluntários da Olimpíada para ser feito. Tóquio ia parar para fazer esse teste. Eles cancelaram o teste. A Olimpíada corre sério risco, sim, Everton, de não ser realizada no período que está programado. Faltando cinco meses para isso. Cacá, a gente vai para a Superliga Feminina, próxima rodada. Cacá, como que é, a gente está falando muito de Carnaval hoje, Cacá, eu amamos Carnaval. Como que é você treinar um time num pós-Carnaval? Que as jogadoras recebem um pequeno dia de folga e tendo em vista a reta final da Superliga. Olha, eu já vivi dois momentos diferentes em relação a isso. Uma época em que as jogadoras e jogadores queriam mais ir para a Fulia, e aí você não conseguia treinar. Eu já cheguei a cruzar com jogadora na concentração dessa boca aí. Ela falou assim, não fala para ninguém porque ninguém sabe que eu estou aqui. Era a época que não tinha rede social, então você podia dar essas escapadas. Mas de um tempo para cá, Vanessa, eu noto que o pessoal não está muito nessa vibe, não. Está mais é de ficar em casa, curtir, é uma geração mais sossegada. É a geração Netflix. A gente já vai ter rodado agora nessa sexta, finalzinho de fevereiro, São Caetano e São Paulo Barueri, Pinheiros e Fluminense, também Minas, SESC e Vôleibar Uru, Flamengo e Curitiba, dentinho pré-clube Osasco Aldax, Valinhos e SESC e Rio de Janeiro. São jogos importantíssimos. Pinheiros e Fluminense. Se o Pinheiros perder depois de ter perdido para o Curitiba na última rodada, está praticamente fora da briga pelo playoff. O Pinheiros decaiu demais, só perde, só perde e já está em novo lugar. Minas e SESC e Bauru. SESC e Bauru em evolução, Minas campeão sul-americano, vai ser um jogão. Flamengo e Curitiba. Curitiba joga no Rio pela vaga. Flamengo joga em casa para fugir do rebaixamento. Jogo também equilibradíssimo. Praia e Osasco, Praia perdendo o sul-americano. Osasco vindo de uma vitória, tentando se afirmar. E Valinhos e SESC, vai dar a SESC. Vamos dar uma corridinha aqui, Cacá. 11h10 já da manhã. A gente tem ainda o conteúdo do pessoal das perguntas, do Me Responde Cacá. Bom, aqui a classificação, então, da Superliga Feminina. A gente teve essa mudança de posição, como você comentou, entre Pinheiros e Curitiba. O Pinheiros tem tido um rendimento ruim nesse segundo turno e já vê essa vaga ameaçada. Já vê a vaga ameaçada e pra conseguir ficar entre os oito, precisa ganhar um jogo a mais de Curitiba. Se Curitiba e Pinheiros perderem tudo, Curitiba ainda. O Pinheiros precisa ganhar uma a mais e faltam três rodadas. Eu tenho até uma projeção já dos cruzamentos em relação ao que cada um vai enfrentar, Vanessa. Se der a lógica, uma das quartas de finais. Praia e Curitiba. Outra, SESC e Fluminense. Minas e São Paulo Barueri. E Bauru e Osasco. O jogo é Minas e São Paulo Barueri. O Barueri perdeu todos os jogos, fez contra o Minas na Superliga. Agora Fluminense e SESC é clássico regional, é sempre complicado. Osasco e Bauru, outro clássico regional. O Osasco vende duas derrotas pro Bauru, né, recentemente. E Praia Clube e Curitiba, é isso? É, exato. Acho que aqui já tá um pouquinho mais tranquilo pro Praia. Se o Praia fechar em primeiro. E do masculino Cacá, a gente vai ter Fiat Minas e Sada. Existem alguns jogos atrasados aqui em razão do Sul-Americano de clubes. Depois o Minas em frente e Taubaté. Tá boa essa sequência pro Minas? É, tá fácil, né? Tá facinho, Sada Cruzeiro e Apam Bluminal, Vôlei Renata e Ponta Grossa, Vôlei Itapetining e América Vôlei, SESC e Rio de Janeiro e SESC e São Paulo, aqui o jogo do Sistema S. É interessante nessa última rodada que os não favoritos venceram, embolou aí em alguns pontos da tabela, e também já tem a projeção pra esses cruzamentos aí, não pros cruzamentos em si do masculino, mas pelo menos quem pode ficar na frente, Vanessa. Como seriam os cruzamentos então, Cacá? A gente tem aqui a classificação momentânea da Superliga. Então, esses quatro primeiros que vocês estão vendo, tá a tela inteira pra eles, Fabio? Os quatro primeiros aí, Sada, Taubaté, SESC e SESC, não saem dessas posições. Os quatro primeiros colocados vão ser esses. Depois, deve ficar Vôlei Renata, Minas, Blumenau e Itapetininga. Só que Maringá pode chegar e Ribeirão pode chegar. Eu acho que Maringá e Ribeirão não chegam, né? Então, a gente tem que... É, já tá uma distância boa, faltando quatro rodadas pro final do retorno. Só que quem ficar em terceiro e quem ficar em quarto, não pega a vida fácil. Não pega a vida fácil. Vai pegar adversários bem difíceis aí. No caso, Vôlei Renata e Fiat Minas. Isso, pode ter um cruzamento aí de SESC e São Paulo e Vôlei Renata e SESC, Rio e Fiat Minas. Aí não dá pra cravar nenhum. Acho que de Superliga falamos tudo, né, Cacá? Rodada volta agora no final da semana. A gente teve uma semaninha de descanso na tabela por causa do carnaval. Eu só queria... A gente vai entrar nas perguntas? Isso, a gente vai pegar as perguntas. Dá os parabéns pro Tivitanova, esse super time. Super time que ganha mais um campeonato na Itália. 3x2 em cima do Perugia, com um quarto set espetacular. 36x34 pro Perugia. O Perugia quebrou 10 match points do Tivitanova. O Antoriana, 28 pontos MVP do campeonato. E o Bruno, mais uma vez, campeão. Terceiro título do Bruno na Copa Itália. Dois pelo Modena, um pelo Tivitanova. E sexto título do Tivitanova. Esse super time que eu acho que tem que ter um lugar na história. Está ganhando tudo. Até guardei um comentário aqui do Léo Costa, sobre o Bruninho. Bruninho não cansa de tantos títulos. E aí eu não entendo como tem gente que ainda critica. Acho que criticava mais na época que ele era treinado pelo Bernardinho. Ainda existia essa questão do pai treinando o filho. As pessoas não conseguiam enxergar o atleta. E todo técnico que entra na seleção, ou contrata o Bruninho em clubes, coloca o Bruninho como titular. O mundo todo. O mundo todo. Mas o Bernardinho não podia colocá-lo como titular. Cacai, então vamos para as perguntas aqui. Vai ter muita pergunta sobre Minas e Praia. Qual foi o maior pecado que o Praia cometeu no sul-americano? Abraços de Carmo da Mata, Minas Gerais. Eu acho que o Praia não jogou. Entendendo-se jogar, duelar. Entender que o jogo é uma constante modificação de táticas, estratégias. E quando o Minas mudou a estratégia, o Praia não soube como encontrar. Num jogo decisivo, porque a gente não teve final, né? Nós falamos aqui final o tempo todo. Num jogo decisivo, você não mostrar esse poder de combate, você não ganha. Quando começam as movimentações do mercado, nesse fim de segundo turno, já estão se mexendo? Ah, com o anúncio do fim do Sesc, já começou. Jogadores do Sesc já estão tratando aí de arrumar clube. Quando começam aqui. Hoje o Leal é o melhor jogador do mundo, Cacá? Então, o Juan Torena ganhou o MVP. O Leal foi decisivo mais uma vez, junto com o Juan Torena. Eu não gosto desse negócio de melhor. Eu acho que o Juan Torena e o Leal estão entre os melhores. Está melhor. Depois da conquista do Sul-Americano e também a Minas, muda de patamar na Superliga? Muda, já falei disso. Já reconsiderei minha opinião em relação ao time. É um time forte, com condições de brigar pelo título. Sheila está perto de voltar a ser a Sheila de antes? Não. Ainda está longe, mas ela tem mostrado evolução, o ataque tem melhorado. Talvez não na velocidade que a gente queria, mas tem uma temporada aí com a seleção brasileira que ela pode contribuir muito. Qual formação você adotaria para o Praia Clube? Daroitte, Michele ou Fawcett com Martínez na ponta? Então, eu acho que é uma formação que o Paulo Coco vai precisar mudar durante os jogos de acordo com as exigências. O mais forte ofensivamente é com Martínez e Fawcett. O mais forte, em questão de passe, é com Martínez, Fegaray e Michele, mas perde em ataque. Aí, cara, é problema do técnico, ele que vai ter que decidir. Osasco tem atualmente time para brigar pelo título da Superliga, Cacá? Precisa mostrar isso, ainda não mostrou. E, aliás, fazendo até uma consideração, que teve um internauta que nos acompanha, ele falou que eu tirei a responsabilidade da comissão técnica na análise que eu fiz. Veja bem, eu fui muito claro que eu falei que eu não acompanho o dia a dia de Osasco para poder fazer uma avaliação disso, mas que estava faltando a técnica das jogadoras. E quando eu falo que falta a técnica, eu tenho que relacionar essa técnica à qualidade do treinamento. Eu não posso falar que o técnico está deixando de dar treino. Eu não posso acusar a jogadora de estar sendo negligente no treino. O que eu estou vendo é falta de técnica. Quem acompanha o dia a dia é que pode falar se está faltando de um lado ou faltando de outro. Para falar da Rabatzeva, porque ele falou, ele e você, Cacá, que ela não resolveria o problema do Minas. Você mudou de ideia? Sim, já reconsiderei, já falei durante o programa. A Rabatzeva veio para ser mais do que a Deja estava sendo. E torna o time do Minas muito mais forte, sim. Como essas derrotas do Praia em finais podem interferir na sequência da competição? Na confiança. Na confiança do time. É um time forte, é um time ainda que pode ser campeão brasileiro sem dúvida nenhuma. Tem capacidade para isso, tem condições, tem comissão técnica, tem jogadoras. Mas está perdendo a confiança. E por causa disso, quando o outro time entra para enfrentar o Praia, existe uma confiança diferente? Sim. Por saber que o Praia não tem conseguido ganhar finais? Eu sempre defendi o seguinte, você não pode mostrar suas fragilidades nem em jogos fáceis. Porque as pessoas vão ver que você tem uma fragilidade. Quanto mais forte o time é, menos espaço você dá para que o adversário fale assim, opa, por aqui eu posso ir. E o Praia está demonstrando o tempo todo isso. Está demonstrando os caminhos para o adversário conseguir vencê-lo. Cacá, por que nos Estados Unidos a Libero pode sacar na Liga Universitária? Então, você sabe que curiosamente, eu fiquei sabendo disso esses dias, né? E eu sou completamente contra. Eu não sei por que eles adotaram isso, mas você cada vez mais tira a possibilidade da Central jogar. Porque se o Libero pode sacar, antes a Central só jogava na rede, né? Quando ia para o fundo precisava sacar para depois sair. Agora ela nem saca, nem defende, nem recebe. Você acha que a culpa do Praia Clube ter perdido para o Minas na final do Sula foi do Paulo Coco? Não, eu não posso acreditar ao Paulo Coco. O time não foi bem. Faltou ao time coesão para ser campeão. Agora, jogar nas costas de um só, é o que eu sempre falo. Aqui da bancada é muito fácil você fazer críticas, né? Eu faço análises. O time não foi bem. Quem convive no dia a dia é que vai poder falar, pô, o Paulo Coco faltou. Eu acho que ele tentou, de alguma forma. A Pridaroite entrou no segundo set, a Feigaray chegou a sair, ele colocou Fawcett e Martínez. A Fawcett voltando de uma contusão. Não é um time que você fala assim, ah, vem junto desde o começo. Ele teve problemas para montar o time base, o time que está na cabeça dele. E quando você não tem essas peças todas 100%, você sente dificuldade ali à beira da quadra. Mais uma pergunta sobre o pré-clube. O fato do pré-clube ter sido vice-campeão pode prejudicar no patrocínio da próxima temporada? Então, essa é outra questão que a gente não sabe o que o patrocinador estava esperando. Se o patrocinador contava com uma participação no Mundial, pesa. Se o patrocinador coloca o Mundial como não tão importante, né? E eu falo assim, ah, mas será que não vai considerar o Mundial importante? Depende da exposição da marca. Não depende da importância do título. Se o patrocinador vai para a China, não tem televisionamento, ele não tem interesse no mercado chinês, no mercado global. Para ele tanto faz disputar o Mundial ou não. Isso passa a ser importante para a comissão técnica e para as jogadoras. O patrocinador, se ele tem um público regional, se ele é um produto a ser vendido no Brasil e um Mundial que vai ser realizado do outro lado do mundo, talvez não seja tão importante. E patrocinador hoje em dia, o próprio caso Palmeiras, ele não espera também só títulos, ele espera muito mais do que isso, exposição de marca. Sim, retorno de investimento. É o marketing institucional, às vezes, que interessa, né? Não é nem vender produto. Exatamente. Cacá, é casado? Tem filhos? Olha a pergunta que te fizeram. Pessoal, estou casado sim, tenho um filho e duas enteadas que também são minhas filhas. Você acha que a constante troca da Bielitsa de posição fez com que baixasse a confiança dela? Então, volta a mesma questão. A Bielitsa não está bem, tecnicamente. Então, para você ter confiança, você precisa confiar no teu taco. Se eu não estou bem, eu não estou confiante. Então, o que vem demais? É porque está fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Só melhorar, melhorando, aumenta a confiança e aí sim. E quando ela foi contratada, ela foi contratada para ser ponteira, aceitou esse desafio. Por que você acha que a Norelli caiu de rendimento? Todo time de Barueri caiu de rendimento e é impossível que alguém continue rendendo com o time não rendendo. A Tandara, a Tainara também caiu muito, muito em relação ao início da temporada. Eu acho, já falei também aqui no programa, é muita carga para cima de uma jogadora tão nova. Ela vem há mais de um ano jogando sem parar e sendo a principal jogadora do time, da seleção. Jogou a Liga das Nações, tudo que foi campeonato, paulista, pan-americano. Chega uma hora que o corpinho pode ter 24 anos que não aguenta não. Por que a Tainara ganhou MVP, mas não ganhou de melhor central no sul-americano? Esse é um jeito das federações, confederações, fazerem com que quem ganha o MVP não participe da seleção. Dá oportunidade para mais um, mas se você considerar aí a Thaisa, é a seleção do campeonato. O MVP é mais legal, ela deve ter ficado bem mais feliz. É, é o prêmio mais importante. Porque a Carol não é tida como uma das melhores centrais do Brasil atualmente. Pela altura, ele não fala que Carol que é, imagina que seja do Praia Clube. É, do Praia Clube, só pela altura. Quem considera que a Carol não é selecionável é por causa da estatura. 1,80m, a gente tem hoje uma média aí de centrais de seleções acima de 1,90m. A Batzeva mostrou por que foi contratada, ajudou a equilibrar. Minas vai levar a Superliga? Tem chance, já falei, se torna um dos candidatos ao título. Essa pergunta, não sei se a gente já respondeu. O que está faltando para o Praia deixar de bater na trave, sendo que tem o melhor elenco da Superliga? Já respondeu, já falou também no programa passado. É postura de campeão, é postura de time forte. É aquele time que a gente fala assim, para ganhar de mim você vai ter que jogar mais. Olha essa pergunta, Cacau. O que são os clubes? Como vivem? De onde vêm? Brincadeiro, o que são os clubes? Porque alguns fecham e outros não. Qual o poder do patrocínio? Abraços para a Paraíba. Eu já comecei a buscar filósofos. Repete que eu me desconcentrei. O que são os clubes? Porque alguns fecham e outros não. Qual o poder do patrocínio? Essa pergunta é complexa. Mas é bacana. Abraços para a Paraíba. Ô, Paraíba, que maravilha. Deve estar o sol na Paraíba e a gente passando frio nesse carnaval. A gente é o tipo de lugar que você vai e tem vontade de ficar, de não voltar mais. Nunca fui para João Pessoa. João Pessoa. Então vá. Só conheço até Recife. Não conheço de Recife para cima. Não, vá. João Pessoa é o delírio. Ai, dá voo. Então, vamos procurar ser breve. Antes os clubes é que bancavam as equipes. Montavam, ah, eu quero ter vôlei. Então ia lá o Palmeiras, o Corinthians, o Pinheiros e falavam assim, vamos fazer uma equipe de vôlei. O departamento de esportes tinha um dinheirinho, dava uma ajuda de custo, montava o time e formava com os anos a tradição de ter o vôleibol dentro do clube. O esporte se profissionalizou. Em se profissionalizando, o clube não tinha mais verba para bancar uma equipe profissional. Precisou recorrer a quê? A patrocínios. Então, os patrocinadores entravam nos clubes e seguiam as regras do clube. Agora mudou. Sem o patrocínio, o clube não tem. Então o patrocinador passou a falar mais alto. Falou assim, olha, as regras aqui vão ser essas e essas e essas e eu vou colocar o meu time aí no teu clube. O que você acha? Ah, beleza, tal, pá. Então, hoje, sem o patrocínio não existe time. E o vôleibol passou a ser um produto do marketing. Por isso que algumas equipes acabam tão rápido. A hora que esse produto deixa de ser interessante para o departamento de marketing, tchau, tchau. É a mesma coisa que anunciar um produto na televisão. Anuncia na Bandeirãs, anuncia na Record, no SBT. Parou de dar audiência? Tchau, vou tirar daqui desse espaço e colocar em outro. E é assim, infelizmente, que está o vôleibol. Agora, eu sempre falo, vai perguntar para um jogador, para um técnico, se ele quer voltar para o esquema de clube. Não quer, porque não dá hoje para sobreviver profissionalmente assim. O que você achou da atuação dos times brasileiros no Sul-Americano? Eu achei que foi bom para o Minas e para o Praia foi um pouco decepcionante. Fez um jogo decisivo que não teve a mínima chance de ganhar. Em nenhum momento mostrou condições de ganhar. Para o Minas foi espetacular. E é curioso, Cacá, porque a gente falou que o Praia Clube era a versão feminina do Taubaté e os dois... Os dois estão se dando mal. O Taubaté é por uma questão também que a gente não pode afirmar, mas parece que tem alguns problemas ali de verba chegando, atrasada e pagamentos sendo atrasados, mas são boatos. Não posso gravar. Te fizeram uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu também durante a live. Para você, qual a melhor libeiro-brasileira da atualidade? Qual a melhor libeiro-brasileira da atualidade? Qual a melhor libeiro-brasileira da atualidade? Essa é difícil, hein? Porque a gente está tendo esse problema de um passa e o outro defende. E isso é terrível para o time. Você pensar mais de 10 segundos significa que não temos unanimidade dentro da posição. É, não é difícil? A gente tem Thales, tem Tiago Breitle, tem, vamos pensar, Serginho, Mike, tem o Tiaguinho, o Rogerinho... Talvez o Thales, né? Eu acho que o Thales hoje é o mais completo. É, acho que não temos, assim, grandes opções. O que está acontecendo com a Superliga masculina é uma crise no vôlei ou em todos os esportes? Em que sentido? Nessa crise dos times não pagarem? Não, é uma crise... É que o vôlei, ele está um pouquinho acima das outras modalidades em remuneração. O vôlei paga mais do que os outros. Então isso acaba incidindo mais no vôlei porque precisa de mais dinheiro. Mas a tendência é que o esporte está sofrendo demais. Ainda mais com o enxugamento das verbas federais aí, que a cada novo pacote é um golpe considerável. Até as Forças Armadas, né, tiraram o... Reduziram em 94% o patrocínio. Quais são as três melhores opostas e opostas da atualidade, Cacá? Três melhores opostas e opostas. Vamos lá, Martínez, Tandara e Lorene. Apesar de não estar fazendo um... Tem bloco passando aí na porta. Está vazando esse som rápido. Então a gente pode continuar, não está vazando som. E do masculino, eu acho que Wallace, Alain e... Temos Evandro, temos... Então o Evandro está no banco. Está no banco. O Renan... O Renan... Está fazendo uma boa superliga. Tem carregado, falei Renata. O Vissoto voltou, né, está jogando. Acho que fica aí uma dúvida entre esses três. Felipe Roque nem jogando, está... Fica aí. Entre os três, podem escolher. O valor da premiação da Superliga Masculina e Feminina. Quanto em dinheiro os vencedores receberão? Nada! Zero. 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 Não existe prêmio em dinheiro para o campeão. Zero real. Quando começam as convocações para as Olimpíadas? Assim que começarem os playoffs. Os técnicos costumam chamar os jogadores à medida que os clubes deles vão ficando, caindo fora. Então o jogador é convocado, vai para a Saquarema, começa a treinar, ser avaliado. É nesse período que os jogadores menos famosos, menos experientes têm a oportunidade. Ou os jogadores que estão nas ligas gringas e já caíram também nas ligas gringas. E os outros, à medida que vão chegando nas finais, eles têm um período de folga, de férias, de restabelecimento para depois se apresentar. Você acha que a Thaisa deveria treinar como oposta? Não, deixa ela no meio. Essa mulher no meio é um terror. Mas às vezes ela bate uma bolinha, uma pipe ali que... Vamos preservar. A exigência para cima de joelho e coluna do oposto é terrível. Acho que a Thaisa não consegue. Melhor preservar ela ali no meio. Vamos preservar a fada para as Olimpíadas. Cacá, terminamos 11h33. Hoje o programa está mais curto. Porque a gente não ia deixar você aí um pouco... Mas olha que legal. Cacá, 230 pessoas acompanhando a gente. A gente estava morrendo de medo de não aparecer ninguém aqui. Só a mãe do Cacá assistindo a gente. Hoje nem minha irmã está nos assistindo. Eu acho que a mãe também não. A gente chegou ontem 6h da manhã em casa. Eu fiquei pensando por que eu inventei essa live. Foi divertido. Obrigado pela tua companhia também. Obrigada, gente. A gente se vê que está na próxima segunda. Rodada cheia da Superliga. E bom carnaval. Ainda tem muita festa. Ainda tem hoje, amanhã. Final de semana também. Os grandes blocos da Bahia em São Paulo. Posso ir embora? Vamos embora, Cacá. Vamos para o nosso bloco. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.